Hashtag sexta-feira, 21 horas, e ó, Black Friday é hoje, bebê, chegou o dia, você estava esperando? Black Friday, Ronda Forte Norte, os melhores preços do Brasil estão aqui, e hoje eu vou trazer duas oportunidades na segunda sessão de zero quilômetro, e eu vou te falar que uma delas há meses estávamos esperando, então, você que chegou agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda sexta-feira, às 10h30 e às 21h, duas sessões só de produtos Ronda pra você, novos, seminovos, nacionais, importados, blindados, e agora, zero KM, com ele, o Máquina! Ah, isso aí, Tiagão, vamos lá! Galera, isso aí, eu vou mostrar pra vocês, eu separei primeiramente, boa noite aí pra galera que está assistindo a gente. Black Friday? É, tem a Black Friday, eu separei uma oferta bem legal aí, que eu tenho no estoque ainda, então, está ali, vou deixar guardadinha, a gente fala daqui a pouco dela, tá? Então, eu vou ofertar pra vocês, pra não perder, que é uma condição diferenciada, pra esse mês, ela vai ser a última em estoque, então, aproveitem, porque vai ser top. Então, segura um pouquinho aí, vou segurar um pouco vocês aí, porque também, eu consegui agora aí, gente, pra esse final de mês, uma cotinha extra, então, assim, mas eu... É jogo muito rápido. Então, você que está aí, tá? Sexta-feira, 21 horas, né? Dia 25, deixar a frisar disso aí. Amanhã, a loja aberta das 9 às 18h20. Então, no WhatsApp, você pode chamar hoje no 228-9200, tá bom? Então, tem algumas unidades que vai chegar agora nesse mês aí, então, mas são poucas unidades mesmo, galera. A gente está falando aí de três, quatro carros, então, que é uma cota extra. Então, você que está aí, não demora, tá? Porque a gente está com ela aqui no showroom, né? New HR-V, sucesso total, carro magnífico. Vem fazer um teste de drive, motorização nova, tanto na aspirada, quanto no motor turbo, tá? Uma conexão top de tecnologia para vocês. Venha conhecer o carro, vocês vão se encantar. Fora o design, né, Tiagão, que é sensacional, tá? Então, esse aqui, essa é uma Advance, tá, Tiagão? Top. Então, você que está aí, tá? E quer pegar uma oportunidade, venha aqui conhecer na loja. Mas tem que ser assim, galera. Jogo muito rápido, que é um carro que... Eu falei, tem quatro unidades, três, quatro unidades, essas que a gente arrumou aí, tá? E é uma Advance, tá, galera? Então, está aqui, motorização turno, motor novo, grade coméia, maravilhosa. Então, você que está aí, ó, não demora, tá? Aproveita que a gente tem algumas unidades desse carro aqui para você, tá? E você que está aí também e está querendo também... Lembra que eu falei a semana passada? Falei, agora, deixa eu ver se eu vou arrumar na EX. Lembra, Tiagão? Sim. Também, três unidades só de EX, Tiagão. Então, você que quer passar o final de ano aí com o HR-V na garagem, tem aqui branca e azul. Eu já estou aí duas cores, porque eu sei que é o que eu tenho, certo, Tiagão? O que eu posso lhe oferecer e o que eu posso lhe vender, certo? Perfeito, máquina. Então, aqui não tem segredo, então, essa é uma EX, tá? O carro está aqui, ó, para você olhar no showroom, fazer um test drive, tá? E vocês vão falar, é a Touring. Touring, a gente pode pôr seu nome na lista, infelizmente eu não tenho para entregar, mas eu tenho para você vir conhecer. Um exemplo está aqui, essa aqui é uma Touring, o carro é fora do normal, Tiagão. O carro é maravilhoso, é muita tecnologia embarcada, espaço interno, motorização, acabamento premium total, tá? Então, você que quer conhecer, aí vai falar, ah, e a EXL? A EXL também a gente não tem ela disponível, mas às vezes a gente pode ter alguma desistência no meio do caminho, né, Tiagão? Então, está chegando um lote legal agora, então vale a pena você ligar, deixa o seu nome, fala. Mas a gente tem opções da EX, tem da Advance, mas liga, conversa com nossos consultores, porque numa dessas a gente tem alguma desistência no meio do caminho, a gente pode estar te atendendo, né, Tiagão? E é muito legal falar da transparência do máquina e trazer o que ele tem disponível. Então, fica com a gente toda sexta, né, às 11 da manhã e agora às 21 horas, para você sempre ter a atualização do estoque e do que vai ter para te atender. Vou mostrar uma exclusividade que a gente falou agora da Advance, Tiagão, jogo rápido aqui, mas vem na loja, a gente tem até aqui o celular junto com o aplicativo para fazer junto com o nosso test drive, tá? Então, nessa linha turbo que a gente está falando aí na Advance, um exemplo, né, ó, você tem aqui o My Honda Connect. O que é isso, Tiagão? O My Honda Connect é um app que tem da Honda junto com a sua HR-V, né, na linha aqui que a gente está falando da Advance Turbo, que eu mostrei para vocês, onde você pode localizar seu carro, você pode ligar seu carro, você tem o diagnóstico do seu carro, você pode estar no shopping, você clica pelo aplicativo, buzina, luzes, você liga o seu carro, você desliga o seu carro, você controla a temperatura do condicionado. Lível de combustível, né, para quem esquece. Lível de combustível, autonomia, um check-up do carro para ver se ele está na hora de fazer as revisões. Galera, o diagnóstico do carro... Para as questões de segurança, né, você fala, pô... É travar carro, tem tudo, ó, isso é New HR-V, isso é Honda, é muita tecnologia embarcada. Então, vale a pena. Tiagão, aproveitar aqui e fazer um parênteses. A gente falou de New HR-V, a gente sabe que você já deixou na tela o que você tem, que é uma Advance, para quem quer o Turbo. E aquela família que já está pensando no Natal e quer um carro deste perfil blindado. Show, top. Vem lembrar, Tiagão, já está na nossa blindadora, já vou falar o que eu tenho para chegar. Chega agora em dezembro, então no dia 15, final do ano você está com o seu blindado pronto, tá? Eu estou até tentando antecipar. Eu tenho EX cinza, basalto, já com banco de couro blindada. Eu tenho EX-L branca, Tiagão, topazo também na blindadora. E eu tenho a HR-V Advance branca, que é igual àquela também na blindadora. Então, você que está querendo ser o blindado, não demora, porque esses carros são específicos, né? É uma New HR-V e ainda blindada. Então, você que está aí, não demora. Quer New City? Também tem o New City Tour em cinza fazendo lá. Tenho aqui algumas unidades, a pronta entrega de New City, blindado. Então, vale a pena, galera. Infelizmente, a gente, hoje a segurança mudou muito. Ontem mesmo eu estava com a minha família e vi na frente ali um assalto de uma moto, eu com a minha filha no carro. E assim, mas a gente, você estando com o blindado, você vê aquela cena, você não pode fazer nada, mas você se sente seguro, Tiagão. Infelizmente, é uma realidade. Desculpa até estar expondo isso daí. Mas é fato, não é? É fato. Exato hoje em São Paulo. E assim, aconteceu comigo ontem, Tiagão. Eu estava com a minha filha, com a minha esposa e é triste. É triste você ver, aconteceu isso, minha filha vem, mas eu falo, você estando ali no seu blindado, eu, graças a Deus, estava seguro, estava com a minha família e isso ajuda. Então, você que está aí, a blindagem, Tiagão, no City, R$57,990. Está aí, galera. E na HR-V, R$59,990. Então, vale a pena. E aí, você só adiciona esse valor à versão do carro que você escolher e acabou. O preço vale para você ter a sua segurança, a sua família, Tiagão. Tem coisas que não tem preço. É isso aí. E algumas, eu que falei, essas unidades estão lá blindando e eu tenho também City aqui. Tiagão, agora vamos lá, a gente segurou a galera até agora. Vamos embora. Eu separei aqui, galera. Presta atenção. Ah, máquina. New City. Olha aí, está no visual para vocês, galera. EXL, prata. Eu tenho prata e tenho branco topazio, tá, Tiagão? Tá aí, ó. Tá? Tenho aqui duas unidades. Galera, presta atenção. A tabela desse carro é R$124,700. Certo, máquina. A Black Friday chegou aqui, Tiagão. Manda aí. Você vai pagar só R$115,890. Uou! Repete aí, máquina. Hoje é dia 25 de novembro. 25 de novembro de 2022. É, agora provavelmente deve ser aí R$21,20. É, por aí. Por aí, né, Tiagão? Então, presta atenção. City hatchback EXL prata, tá? Estou dando a cor, que é o que eu tenho disponível, separado para você. E branco topazio, R$115,890. Uou! Olha, Tiagão. Só não demora, hein? Olha o branquinho ali, ó. Olha o branquinho. Olha que coisa linda, hein, gente? Olha aí. Então, galera, não demora. Uau! Uau! O carro está aqui para você, tá? E eu separei também, Tiagão, um na versão Touring. Tá aí, ó. Ó, máquina. Touring topazio. Antes da gente ir lá para o Touring. Um só. Ó, antes da gente ir lá para o Touring, já que é Black Friday, gente, não posso deixar de falar. Você que quer um semi-novo, lá tem o Zero emplacado com 1.300 km, tudo abaixo da FIP, tá? Aqui tem um R$15,00 abaixo da FIP, aqui tem um R$19,00 abaixo da FIP, lá tem o HB20 automático abaixo da FIP. Agora, o que o máquina fez aqui, aqui é Black Total. São R$20.000 abaixo da tabela FIP. E detalhe, na versão mais top do Volkswagen Injeta, que é o GLI. Eu vou deixar o card aqui, ó, para vocês. E vou deixar no final, quando acabar a transmissão do máquina aqui, vai ter uma telinha. Você clica nela, você já vai ter acesso a essa oferta. Mas não demora, porque só tem um. Vai ser rápido, é isso aí. Tiagão, City Hat Touring, tabela R$134,600, perolizado. Eu tenho uma unidade de Touring Black Friday para você, branco topazo e o hatchback a R$124,900. Meu Deus, repita. É R$10,00 abaixo, R$124,900. Lembra que é Black Friday hoje. Então, presta atenção, é um chassis, é um carro único, que nem eu tenho o EXL prata e o EXL branco também. São duas unidades só da Black Friday para hoje. Comprou, comprou. Dia 25, você que está aí, não perde. 2218-9200, nosso WhatsApp, nosso telefone. A loja está aberta amanhã até as 18h20, das 9h às 18h20. Então, não demora, galera. Vem conhecer a NihRV, vem fazer teste de drive. Aproveita aí que você pode passar a final do ano, tem alguma coisa aí disponível para você. Certo, máquina? Certo. Fechamos com chave de diamante. Fechamos com chave de diamante. Lembrando que tudo que nós anunciamos hoje, dia 25 de novembro de 2022, vale exclusivamente para o final de semana. É isso aí. Dia 25 e 26. 26 de novembro. Você do futuro que nos assiste, não demora. Atendimento digital da Honda Forte Norte no telefone 2218-9200. Liga para a gente, vem aqui, aproveita as ofertas. Honda Forte Norte não perde negócio. Rua Henrique Felipe da Costa. 544. Perto da ponte da Vida Guilherme. Vem. 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 Vem.